Eu comecei a sair também com uma moça que ela é vesga. E até pra dar uma dica a vocês, quando vocês forem paquerar alguém numa troca de olhar numa balada, uma pessoa que é vesga, tem 50% de chance de não ser recíproca essa troca de olhar. E se os dois for? Se os dois for, talvez se os dois forem vesgos, pra dois vesgos se paquerarem numa festa, tem que ser numa festa fantasia e os dois estão vestidos de piratas. Bom, improviso é mais caro, hein? Põe 15 reais na mesa dele! Sempre que eu conto piada de vesgo e tem vesgo na plateia, a pessoa não gosta, fica me olhando torto o show inteiro. A pessoa não gosta. Mas o que eu quero falar é que eu saí com essa moça vesga, a gente foi pra um hotel, e pasmem, quando uma vesga goza, o olho dela fica normal. O nosso entorre da vesga fica normal, sério, sério! Eu fiz ela gozar de novo, nem pro meu prazer, nem pro dela, porque eu queria um fetiche dos olhinhos dela, voltando. Eu fiz ela gozar de novo. Eu fiz ela gozar de novo. Eu fiz ela skypeando pouco. Eu fiz ela gozar de novo, eu fiz ela gozar de novo. Eu fiz ela gozar de novo, Eu fiz ela goziza, muito mogul. J' 가져na l כ sous. Vou dar agua prazer today. Obrigado.